Música Vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco do peixinguim Assim o rastro é seu Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chama o lar As sombras de tudo que fomos nós As marcas de amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Mas não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilançado Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro Eu vou lhe dar o amor no aluguel Eu vou, vulneruda Que você me duro e nunca lembro Eu contato o portão Sem fazer alarte Eu levo a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade E a leve impressão De que já vou tarde De que já vou tarde Mas devo dizer Que não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe dar o amor no aluguel Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Que você me tomou Que você me tomou E nunca lembro Eu bato o portão Sem fazer alarte Eu levo a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade E a leve impressão De que já vou tarde De que já vou tarde